Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão, gente querida, hoje é dia da Sagrada Família, ontem Natal, hoje Sagrada Família, não é que Deus veio ao mundo pela via da família? Jesus na família cresce em idade, sabedoria e graça, escute bem, Jesus cresce em idade, sabedoria e graça, será que a gente está crescendo assim na família? A família é um bem para a pessoa, um bem para a sociedade, claro, um bem para a igreja, o mundo inteiro é chamado a ser uma grande família de irmãos, igualmente a igreja deve ser a família de Deus, porque no princípio de tudo está a família, portanto, sejamos amigos da família, mas olhai para Maria de Nazaré, ela marca presença na família, ela procura o filho que se perdeu, ela vive intensamente o cotidiano, pais queridos, olhai para São José, ao lado de Maria, com Jesus no colo, ensinando Jesus a trabalhar e levando Jesus para a igreja, para o templo, pai leve seus filhos para a igreja, para o templo, filhos e filhas, jovens, crianças, olhai para Jesus, ele respeita os seus pais, os valoriza, aprende com os pais, como na família de Nazaré, agem em nossas casas, quatro coisas, primeiro, oração, segundo, diálogo, 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 terceiro, presença, 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 marcar presença, paz e claro, trabalho e afeto, precisamos da afetividade, precisamos do colo, a família é a primeira escola da vida, é a primeira igreja, a igreja doméstica, é a primeira comunidade que nós participamos, então na família a gente aprende a se socializar, mas se eu sou filho único, como é que eu vou me socializar, eu já vou vivendo em torno de mim mesmo, por isso que é bom a gente ter um irmãozinho, para saber se socializar, ainda bem que depois na creche, na escola, vamos aprendendo a socialização, mas a primeira sociedade da vida, a primeira instituição humana desse mundo é a família, portanto, não é o poder político nem judiciário que cria e decide as coisas da família, a família vem de Deus, a família é uma instituição divina e a primeira instituição é da humanidade, como então não amarmos, defendermos e sermos amigos da família? Hoje, naturalmente, há diversas formas de família, mas nas escrituras, na fé da igreja católica, família para nós é homem, mulher, quer dizer, pai, mãe e filhos, isso é o que vocês chamam de visão tradicional, não tem nada de tradicional, aí está a verdade, se a verdade é tradicional, então que seja, mas a grande verdade de família em todas as culturas é pai, mãe e filhos, portanto, o amor conjugal, o amor familiar, o amor fraternal e o amor dos filhos para com os pais, e é isso então que a família é essa primeira escola, onde a gente vai aprendendo a se comunicar, onde a gente vai aprendendo a crescer e por isso volto ao início do que meditamos hoje, Jesus crescia em idade, quer dizer, humanamente, mas crescia na graça, hoje, nossos filhos só crescem humanamente e olha lá, uma parte da humanidade cresce humanamente, porque temos tantas famílias, então, feridas neste mundo e sem amor da família, nós estamos preparando futuros drogados e futuros bandidos, é o amor familiar que salva a humanidade, que o mundo seja uma grande família de irmãos e fique com Deus!